Yeah! Ashton no chão rasta aqui rasta aqui rasta aqui rasta aqui rasta aqui rasta no chão rasta aqui rasta aqui rasta aqui pôr tem volta ela deu multida eu andei foi sumida ela respondeu Oi minha vida já vai sentar na pira teu gole é vapo teu gole é vapo teu gole é vapo vou fazer sentar no saco Teu mole é vacuo, teu mole é vacuo, pode sentar no saco Vem gatinha, bota a mão no bar, pote Cine coca, bota, pote Cine coca, bota, pote Cine coca, bota, pote Música Música